Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos ao meu canal, eu tô um pouco ausente aqui de gravar os vídeos, mas sempre que possível eu tô tentando gravar algum videozinho pra manter o canal sempre ativo pra vocês aqui, beleza? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre violência doméstica, né? Que são situações que muitas pessoas passam, né? No seu casamento, no seu relacionamento e não conseguem se libertar, né? Dessa situação. Ainda mais nessa pandemia que você tem que ficar basicamente de quarentena, não pode sair imagine quantas situações não acontecem, não é verdade? Quantas pessoas não passam por diversas situações escaladas que não conseguem ter atitude pra se libertar disso. Eu tava vendo uma matéria e eu já juntei com algo que eu presenciei ontem tava voltando, minha moto rasgou o pneu dela, assim, e foi até engraçado. Falei, meu pai amado, eu sentadinho em cima do tanque levando a moto a arrumar. E na hora que eu voltei, bem à tarde, eu tenho uma conhecida que quando eu fui pegar o auxílio lá da caixa lá tava na filha e a gente pegou a amizade, começamos a conversar e eu vi ela com um pano no nariz, assim, ó eu falei, mas o que tá acontecendo? Ela parece que tá chorando, né? daí eu voltei, onde ela morava ali, e eu falei, o que aconteceu? Ela arrancou, assim, um monte de sangue no pano falei, nossa, o que aconteceu? O que é esse monte de sangue? Ela falou assim, ah, meu namorado me bateu eu falei, mas como assim ele bateu em você? Ah, ela explicou o que tinha acontecido daí eu falei, você não vai fazer nada? Ah, eu sei o que lá, começou a justificar eu falei, meu, isso não existe, a pessoa pega e dá um soco no seu nariz é, não dá certo, não dá certo, relacionamento que tem agressão, não dá certo e hoje, eu vendo aqui uma matéria, depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês acessarem, pra vocês lerem, que eu achei muito interessante, tá? queimada por ex-marido, perdoei, perdoei e olha como estou hoje a diarista Marcianes do Santos teve o corpo queimado por ex-marido na serra e virou exemplo de superação e eu li o conteúdo da matéria e eu achei muito bacana, eu achei muito interessante e eu quero que você possa acessar e ler também, né? então uma pergunta que foi legal, que a pessoa que tava entrevistando ela falou assim, ó, qual o recado que você deixa para as mulheres que vivem relacionamentos abusivos e ela respondeu assim, se ela já, se ele já te agrediu uma vez, não o perdoe eu perdoei, perdoei e olha como estou então, o rapaz, ele queimou ela, né? numa discussão que teve mas como ela, ela mesma informou aqui, ó eu perdoei, perdoei e olha como eu estou então a pessoa, ela já deu indícios de agressividade, né? no relacionamento a pessoa já mostrou que não era uma pessoa confiável ah não, ah, mas ele só fica assim quando tá nervoso mas todo dia tá nervoso então o que que acontece? você tem que ser uma mulher independente você tem que ser uma mulher que corre atrás pelo seu pra você não passar por essa situação porque eu já presenciei esses tipos de situações de mulheres que elas ficam dentro de uma relação abusiva pela dependência financeira que a pessoa que ela está proporciona pra ela então a mulher quando tem o próprio emprego tem a sua vida, cuida dos filhos ela é uma mulher independente ela não vai passar por essa situação só passa por essa situação quem realmente quer eu não tô dizendo pra você ah, a pessoa discutiu discussões no relacionamento sempre vão ter isso é normal, seus altos e baixos mas com agressão verbal com agressão física, não então você tem que tomar uma posição à frente se a pessoa não toma uma atitude referente a tal situação você toma à frente a linha daquela situação e resolve fala, opa, peraí, por que que você tá gritando? por que que você tá falando assim comigo? isso verbalmente agora a pessoa, ela agrediu você você não... meu, não, perdoe porque a pessoa, ela agrediu uma vez ela já perdeu o respeito ali já perdeu a famosa razão beleza, vai parar mas qualquer situação nova que venha a acontecer no subconsciente da pessoa que agrediu fala assim, não, já não tenho respeito mesmo pode acontecer uma coisa pior como aconteceu com essa moça aqui o relacionamento, ele é bom ele tem que ser bom, né? a gente sonha com um relacionamento bacana mas não aceite viver uma situação aonde você tá sendo agredida aonde você tá sendo humilhada a pessoa não te respeita por que que você vai aceitar estar dentro de um relacionamento assim sendo que você pode não tô falando que você vai ter algo melhor mas se você não esperar algo bom pra sua vida pro seu coração aonde você vai chegar você vive um relacionamento frustrado um relacionamento triste um relacionamento que você não tem prazer em estar ali ah, mas eu tenho filhos como eu falei, meu o pai o pai, ele vai ser o pai da criança da mesma forma só que você tem que seguir a sua vida o sentimento o amor ele tem que primeiramente estar em você você tem que se amar primeiramente esperar ou a validação de uma outra pessoa é totalmente errado ah, eu espero que as pessoas me validem eu espero que as pessoas mostrem o valor que eu tenho você não sabe o valor que você tem então você não consegue você não vai ser feliz com ninguém você depende da felicidade de outras pessoas pra ser feliz você tem que ser feliz com você estando com alguém ou estando sozinha isso não é simples de estar resolvendo mas se analise a situação poxa, eu sou feliz comigo mesmo quantas mulheres que eu converso que são totalmente dependentes emocionais da outra pessoa eu falo meu, não seja assim tenta se conhecer ver quem você realmente é o que você realmente quer pra você o amor ele tem que vir primeiramente de dentro de dentro de cada um de nós então a partir do momento que nós sabemos o valor que nós temos se você entra dentro de uma relação onde a pessoa não está não é questão ai ela não está me valorizando você percebe que a pessoa não está sendo recíproca com você aquilo que você está ofertando não está sendo recíproco com aquilo que você realmente quer receber você vai sair fora você fala meu, eu não preciso disso pô eu não preciso passar por essa situação meu, eu me amo eu sei o valor que eu tenho então se não está bom pra você eu vou sair fora a pessoa gritou com você você fala opa o que está acontecendo você está pensando você está falando com quem com sua mãe porque tem gente que é assim não respeita a mãe pensa que vai desrespeitar todo mundo então você fala assim você não está me respeitando você me empurrou aquele dia sabe você me humilhou perto dos seus amigos meu, saia fora ah não, me perdoe me perdoe me perdoe não perdoe se você quer perdoar a responsabilidade é sua aí depois você vai lembrar do que o Jones falou pra você aqui certo? então já senta a conversa fala eu não aceito isso eu não aceito que tenha certas atitudes a pessoa muitas vezes está brava né? numa discussãozinha normal de casal ela alterou o tom de voz aí você já tem a oportunidade pra conversar fala ó eu não aceito esse tipo de atitude eu não gosto você cometer novamente isso eu não vou querer mais ficar com você então você tem que tomar a frente daquele relacionamento da situação do que está acontecendo pra que não chegue ao nível né? do fator que chegou ao relacionamento dessa mulher aqui que acabou sendo teve 40% do corpo dela queimado analise como que está o relacionamento de vocês se você passa por algum tipo de situação verbal física tome uma atitude não tenha medo pensa em você eu sempre converso com as pessoas primeiramente se coloque em primeiro lugar você vem em primeiro lugar depois vem a pessoa nunca coloque a pessoa em primeiro lugar que você vai se frustrar ok? espero que vocês tenham gostado dessa mensagem espero ter aberto um pouco a visão de vocês leiam a matéria que eu vou deixar na descrição do vídeo eu acredito que vai agregar muito valor na vida de todos também um grande beijo a todos um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo valeu e tchau tchau